E aí pessoas, tudo bem com vocês? Como que tá tudo? Graças a Deus! Primeiramente, não esquece de deixar teu like aí embaixo Se inscrever no canal, se tu não é inscrito Se inscreve, vai olhar os outros vídeos, entendeu? Faça o da mana, porque a mana tá aqui, tá começando agora Precisa dos inscritos, né? Porque os inscritos motivam As usadas são também motivam, os comentários, quem dera, né? Então, tu se inscreve aí, não faz a louca, amiga E hoje, eu vim ensinar a fazer esse... Como é que se chama? É alce, né? É viado, alce, o que for, frago De papelão, mano Então, se tu quer aprender, tu continua assistindo o vídeo Não é pra tu fazer em casa, pra deixar teu quarto bem tambre Entendê-se? Pra tu deixar aquele teu quarto que tu não tem um real no bolso Tu vai fazer com papelão que tu acha ali na esquina do supermercado Entendê-se? Tu pega o quê? Tu vai e faz, mana Pra deixar teu quarto bem tambre Bem fechando Destruidor Bom, gente Eu consegui os moldes no canal Gaveta Mix São 12... 12 folhas São folha A4 E eu vou tá deixando aqui embaixo o link do canal Gaveta Mix E o link de onde eu consegui os moldes, lá no blog E vocês vão precisar cortar Vocês cortem bem direitinho E cortem até as partezinhas brancas mais chatinhas que tiver Porque tem que... Ele é bem encaixe Então vocês vão ter que cortar tudo com a paciência Tem que ter paciência, né, mana? Mas depois, no final, o resultado é babadeira destruição E tu vai amar Assim como eu amei E... As pecinhas, tem algumas delas Que você vai ter que ter um pouco de cuidado Porque se você não tiver Vai acabar passando direto E você vai... Meio que perder a peça Então... Vocês tem muito cuidado ao cortar Porque é muito... Meio que sensível, né? Porque... Não é sensível Mas, enfim É... Você... E aí eu já tinha terminado de colar No papelão Por quê? Porque indicaram pra fazer no papel Paraná Mas como eu vi, você é pobre A pessoa faz no papel papelão mesmo E acabou, sim, mana Você vai ali no supermercado e pega Mano, eu já acabei de pegar todos os moldes Como eu queria fazer outro Eu terminei Eu peguei os moldes E eu acabei desenhando em um papelão E eu acabei passando todos pro papel Pro papelão Porque eu vou testar nesse Pra guardar Eu acabei fazendo tudo num papelão Só pra guardar Fiz com aquelas canetas de marcar CD, né Que tem, pronto Fiz com aquelas canetas de... De... Como é? Botar o nome CD E acabei desenhando no papelão E aí eu fui pintar Não repare minha perna Porque eu não tenho aquele negócio Porque isso é o que vai me dar Apoio, né Pra botar a câmera no celular Então eu tenho que segurar a perna Porque a pessoa é pobre Não tem dinheiro pra comprar Mas, com fé em Deus Eu sou isso em galá, né Não E eu pintei com uma tinta De pintar Então eu tô pintando tudo aqui, ó Eu vou deixar lá E ver aqui, ó Aqui, ó É uma tinta que eu tinha aqui em casa Acabei pintando, né Porque eu não tinha outra Eu indico que vocês pintam Tinta spray Mas quem não tiver dinheiro Quiser pintar com a tinta óleo Que o pai tem em casa, né Quem tiver dinheiro Quiser pintar com a tinta A gostom bem seco Porque eu pintei com a tinta A gostom bem seco Bem pintado Isso era pra pintar Coisa de madeira MDF Porque eu fiz uma... Eu tinha vontade Isso depois E vai ficar olhando em ver O quanto vem na parede, né Mas se quiser pintar com a gostom bem seco, mano Porque papel não pega tudo Pronto Então eu pintei com a tinta Que eu tenho em casa, né Porque eu não ia gastar dinheiro Porque a pessoa é pobre Não tem dinheiro Então eu acabei pintando mais E deu certo E tô sempre assim Só botando essa cola Vai ser assim mesmo Então, gente Eu acabei colando essa parte Pra ele ficar bem fixa Porque é a parte que vai ficar na parede Então... Que vai segurar o alce, né Então eu colei bastante Se vocês tiverem fita Dupla face em casa Usem também Porque é muito bom E aquela africanazinha Que tá ali atrás Eu fiz ela com jornal E papel higiênico Ou guardanapo E tinta guache E cola Vocês só vão precisar disso Então depois eu venho explicar Como fazer essa africana aí Vocês vão amar Ela fica linda E eu acabei fazendo o meu alce Montando ele de frente pra trás Ou seja, do menor para o maior Porque eu achei mais fácil Mas de trás pra frente também Tentei e consegui Porque é muito fácil O vídeo não deu pra gravar até o final Meu celular Ele descarregou Não deu pra gravar até o final Então eu pensei que tava gravando Mas não tava Mas vocês vão conseguir fazer por quê? Porque assim Vou ensinar aqui, ó Essa parte eu deixo por último Que é o chifre E as orelhas também Tu faz primeiro Sempre começa Tu começa primeiro esse E vai continuando Porque ele tem mais chifres Sendo que eu gostei dele assim Não gostei dele com mais chifres Minha tinta Eu usei a que eu tenho aqui em casa mesmo Uma tinta que era pra Pintar MDF Coisa MDF Por isso que ele não ficou tão brilhoso Mas eu gostei igual, mana Porque eu fiz de papelão Não gastei um real E pronto Isso fica lindo no quarto, moleque Tu vai pegar só o quê? A caixa de papelão Que tu vai achar ali no mercado Entendeu, mana? Tu chega logo Mas enfim Deixa teu like Se inscreve aí Aperta esse botãozinho aqui embaixo Maravilhoso Vermelho E não se esquece, mana De comentar Porque tu comentando Tu vai fazer com que Eu tenha mais ideias Pra trazer E tanto tu vai me Tá incentivando A me deixar gravar mais, né? Gente, grava, mana Então, ok Comenta aí Compartilha com as amigas Porque as amigas vêm Nas amigas tem que ter No quarto também Mas é bom vocês fazer Com tinta spray Porque ele vai ficar Muito mais brilhoso Vai ficar aquela Pá Cheguei no quarto da bicha Uau Menina, que tabado Bora mendigar, né? Porque a gente tem que mendigar Porque se não mendigar A gente não ganha Então tu não se esquece Deixar teu like aí Tu compartilha esse vídeo Pra tuas amigas também fazerem Minha Pra ficar com o quarto bem tambra